Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. E antes da próxima notícia eu quero te apresentar o Guia do Segredo das Análises Esportivas, ebook completo para você aprender as melhores e mais lucrativas estratégias de apostas, para quem quer fazer renda extra ou até viver de apostas esportivas. Maiores informações e depoimentos de alguns dos nossos alunos, no link da descrição. A pedido do técnico Gustavo Florentin, o esporte avançou nas negociações para ter o atacante chileno Javier Paradis, do Colo Colo, e está muito próximo de anunciar mais um reforço estrangeiro para a temporada. Florentin pediu expressamente que o clube contrate o jogador, por conhecer seu futebol, desde a época em que comandou a equipe chilena do Achipato. Nesse sentido, de acordo com informações do jornalista João Vítor Amorim, da Rádio Jornal do Comércio, a diretoria rubro-negra chegou a um acordo verbal junto ao staff do jogador e o clube chileno, ficando assim, restando apenas a assinatura de documentações para anunciar o jogador como novo reforço. A expectativa da direção rubro-negra é que o jogador chegue no Recife nos próximos dias, para passar por exames e assinar contrato de empréstimo até o fim da temporada com o Leão. Apelidado pela imprensa e torcida chilena como o Búfalo ou Búfalo em português, devido a sua forte condição física, Javier Parraguis tem 32 anos, e 1 metro e 83 de altura. Em toda a sua carreira, o jogador tem 282 partidas realizadas, anotando 89 gols e 7 assistências. Na última temporada com a camisa do Colo Colo, o jogador atuou apenas em 16 oportunidades, anotando 4 gols. Se o acordo com o rubro-negro se concretizar, o jogador terá sua primeira experiência fora de seu país natal. Além do Colo Colo, o jogador tem passagens por Desportes Linares, Magalanes, Everton, Meripila Oshipato, Santiago Vanderez e Cueto Mundo. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Todos os dias vídeos novos para você ficar por dentro dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Até a próxima!